Revelado como você pode sair das backrooms. Muitos se sabem que quando se entra nas backrooms é muito difícil de sair, até porque é muito difícil de entrar nesse sendo noclipar da realidade. Mas e depois que entra? Como é que faz pra sair das backrooms? Só que antes se inscreve nesse canal, porque senão você vai entrar lá e nunca mais vai conseguir sair. Se você planeja entrar nas backrooms, isso é fácil. Você precisa apenas amarrar uma corda em um objeto sólido e amarrar em você. Quando você quiser voltar, é apenas seguir a corda. Caso você caia de paraquedas nas backrooms, você precisa nunca sair do level que você entrou. O local que você entrou está muito próximo da porta de saída, então se você quer sair das backrooms, nunca saia de perto da entrada. Bom, agora você sabe.